Música Eu sou o professor Lucas Secknell, professor de História e Geografia e hoje nós temos mais uma edição do Geografia em um Minuto e hoje nós vamos falar de territórios, nós vamos falar de disputas territoriais e algumas disputas territoriais realmente se tornaram muito conhecidas nós vamos citar cinco casos, explicar quem está envolvido e também um pouquinho sobre os conflitos isso de uma maneira muito rapidinha Bom, primeiro nós vamos falar de Belize Belize é um país da América Central, se tornou independente da Guatemala porém os guatematecas até hoje não aceitaram isso e estabeleceram que Belize é o seu vigésimo terceiro estado o segundo caso é o mais famoso, talvez, Ilhas das Malvinas ou Falkland na realidade é uma disputa entre Argentina e Inglaterra e hoje a gente sabe que o dono é a Inglaterra e o mesmo caso também passa para Ilhas Georgias do Sul ou para os ingleses Sandwich do Sul é um nome bem diferente, é Sandwich E no final das contas também temos na quarta posição Gibraltar que é um filhetezinho ali menor do que a praia de Copacabana mas também alvo de disputa entre Espanha e também entre a Inglaterra no final das contas temos um quinto que é muito interessante que é um caso de território rejeitado é uma área que não nenhum dos dois países desejam que o Egito e o Sudão não querem se chama Bir Tal e esse Bir Tal, nome bem diferente é um território totalmente rejeitado tanto por Egito quanto para o Sudão Valeu gente, essa foi mais uma edição do Geografia em um Minuto